E aí galera, bem-vindo aí ao canal Skillogames, hoje eu vim trazer aí pra vocês comprando os itens aí do bazar, ver quanto de pó a gente ganha lá no reino Então eu tô aí com 5.558k, só antes disso, deixa eu só gerar meus tostões aqui pra ver se eu chego nos 3k, tô com 2.852k Ah, cheguei, de boa, vou decidir aí às 15 horas se eu pego esse apoio do Ignis mesmo, ele não vim daí agora, depois aí quando ele vim, como é o R, vai dar bastante power aí pra conta Beleza Então bora pro que importa, aqui é o bazarzinho, eu vou comprar todas as garrafas Aí, aí E vou comprar também uma fonte aqui, o que vim eu vou deixar equipado, eu não vou torrar tanto assim não Deixa eu ver aqui, então, cadê o da fonte? Aqui Tomara que venha um bom, deixa eu só relembrar aqui quais são os nomes É, Sakura, Tormenta, Tormenta era o que eu queria, não é? Deixa eu ver Redusta É, o que eu queria era o Tormenta, se eu pegar o Tormenta ou o Trovão, tá bom Eu só não queria pegar esse GA daqui, o Sakura, mas se vim, paciência Deixa eu só ativar aqui um enquanto isso, pra gente dar uma olhada, deixa eu, cadê meu Deixa eu só organizar meu time certinho aqui Só pra eu ter noção, onde que eu vou subir o level de cada um, por enquanto A Kula fica aqui Tá, é assim que eu uso a minha formação Só pra eu ter uma noção aqui na hora de upar o reino Que eu quero focar um pouco mais na Kula do que nos outros Normalmente a Kula fica em primeiro, pra dar duas ults Tá subindo o Power Ah, tá sim É porque eu não tô mostrando, eu não lembro que no... É, ele não tá mostrando, mas tá subindo sim Pode ser porque não tá ativado ali, sei lá Vai, beleza Subiu um pouco de cada aqui Ok, deixa eu pôr aqui até o 5 Teve gente aí falando que deu 200 mil de Power Então se for isso mesmo, vai dar bastante Power Tem bastante Rafa, vamos pôr logo todo mundo aí no 10 Eu sei que no 20 tem um bônus aí Eu vou tentar deixar o da Kula no 20 Só vou deixar aqui um pouco equilibrado no começo E aí a gente põe o da Kula no 20, se der Opa Eu não sei se vai sobrar pro da Kula Deixa eu ver aqui Queria deixar no 20 pra ver a... O bônus que dá, mas acho que não vai dar não Ah, dá sim Deixa eu ver Ó, já tô com 5.7 milhões Deixa eu ver se eu subir, se dá Kula pro 20 Tá, ele subiu aqui E agora o próximo é o 50 Ok É, deu uma... Subiu muita diferença, acho que é mais o efeito É, beleza Deixa eu subir aqui esse pro 10 Deixa eu ver se dá ainda Acho que dá Bele Então deu um power considerável aí Agora vamos abrir aquela caixinha Pra ver o que que vem Vamos lá, gente Vem uma coisa boa Ah, aqui tem com alguém Oh, zica Justo que eu não queria Comprar mais uma lá, vai Daí só falta vir outra Outra igual, né Trovão, tá bom Melhorou Não vou reclamar Acabei de gastar umas pedras na Kula aqui Ai meu Deus Deixa eu... Pegar umas aqui Cadê... Tocar tudo em pedra aqui 4 com software Peraí Acho que dá pra ativar os dois Deixa eu ver Deixa eu ver Bele É, deu bastante power, hein Subi pra quase 5.8 Deixa eu ativar o outro Pra ver se também vai subir power Eu vou ter que tirar de alguém Eu acho que Depois eu arrumo certinho Só pra gente poder gravar o vídeo Deixa eu ver um personagem Que eu não tô usando mais Crizaride eu não tô usando Mas ainda assim tá no time 2 Tirar essa da tela aqui Só pra gente poder... Depois eu arrumo de novo Aqui tem 4 É Vou pegar esse aqui Depois eu arrumo ela de novo Então eu tô com quase 5.8 milhões Ok Então a gente vai dar uma aumentada aqui agora Vamos ver se ele vai contabilizar os dois Aumentou É, ó Foi pra quase 5.9 Então a gente vem aqui Compra mais uma E eu vou parar Ou não, né Qualquer coisa eu já pego Aquela arma do Giz também Olha, ó Sakura, ok E não veio a que eu preciso Eu vou te falar, viu Esse jogo me ama Goldie, goldie, goldie Não sei nem onde que eu vou arranjar goldie Agora eu já peguei tudo Deixa eu ir no clube aqui Cadê? Quase 6 milhões aí Beleza Quanto que eu gastei aqui já? Ó, 22k Ai, ai Ai, tá E agora A gente pega o último Deixa eu testar se dá pra realmente deixar um de cada Então Tá trovão aqui Se eu mudar aqui pra Ele muda de todos Teve uma pessoa Comentou comigo Que dava pra você deixar um de cada Eu Pelo menos aqui Não tô vendo nenhum lugar Onde você Determina Onde vai ser cada um E ó Se você troca de um Ele troca de todos É, galera Eu não sei o que eu faço Sinceramente Ah, mano Quer saber? Vamos comprar essa Diaba logo Dante Vou comprar e já era Deixa eu resetar Vou ter que Depenar a pobre da Da coitada da Atena Mas depois a gente arruma Acho que era 4 que precisava Ah, nossa Aqui da arma Não vou tirar agora, não Cadê? Quero ver se eu bato Os 6 milhões aí agora Ó Agora sim Tormenta Beleza Bati os 6 milhões aí Finalmente Deixa eu pegar Uma luta aqui Pode até ser Contra o Vice Gear Que mata meu time Esse Terry Ele tá mal upado Se eu tivesse com a Leona aqui Um outro personagem Mais forte Eu já teria com 4 milhões de points No time principal Pelo menos Olha só Se eu tivesse com o Eu não sei se vocês repararam, mas se vocês não repararam, volta um pouco o vídeo Toda vez que eu dava uma ult, caiu um trovãozinho pequeno em cima da cabeça de um Acho que eu tenho que mudar lá no enviar, deixa eu ver Ah, habilitado Aqui que você escolhe, eu tô ficando doido, gente, desculpa Tá, então aqui eu ativei o Tormenta Ó, quem não sabia já... Aqui você pode determinar por lugar Na arena, se quiser deixar um... deixa eu ver Acho que na arena ele vai manter o mesmo que você selecionar aqui no principal Depois eu vou fazer o teste, mas eu acho que aqui ele já vem o mesmo do etapa principal Com a certeza Eu não vou gastar agora ataque em arena Que eu deixo pro final do dia aí pra tentar pegar mais uma gota Então vamos ver agora Ready, go! O que é isso? Ok. Gizzy perdeu fúria. Kyo perdeu fúria. Assim, eles perderam fúria, né? Mas foi um valor bem baixo. Eu achei que ia tirar um pouco mais. Pode ser porque eu tenho que evoluir os levels lá. Não sei se eu usaria de começo ele. Deixa eu testar outro aqui. Vamos ver esse da Sakura. Deixa eu mudar lá. Esse vídeo vai ficar bem longo, hein, gente? Mas pelo menos a gente tá testando aqui certinho. E aí vocês decidem também qual compensa mais. Que mata de ficar botando shield aí. Ó, ele já ativa a árvore. Mão bonitinho. Ok. Ele já ativou. Ele já at hammer. E aí 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 Olha, vou ser bem sincero, hein? Eu acho que eu vou acabar usando por enquanto esse da Sakura. Já que o meu time não tem tanque, então quem ainda não dá uma ajudazinha básica. Ou do trovão, o do tirar a rede eu não vi tanta vantagem por enquanto. Futuramente pode ser que ajude mais. Porque tira um pouquinho, quando chegar a vez do cara ele for bater de novo, ele já vai recuperar toda a rede dele de novo. Então por enquanto eu vou ficar entre o trovão e esse da Sakura que ele dá o escudinho. É, eu vou deixar assim por enquanto. Vou fazer uns testes aí, depois que qualquer coisa eu gravo um outro vídeo falando qual que eu defini usar. Mas acho que deu pra vocês terem uma noção ainda de como funciona, o tanto de power que deu. Eu vou tentar terminar de pegar essa arma aqui. Falta aí 3,500. Mas aí tem uns 3, 4 dias aí ainda pra gastar. Vamos ver se eu... Acho que eu vou acabar deixando esse apoio do índice pra lá e vou pegar 20k de diamantes. Acho que eu consigo com essa quantidade que eu tenho aqui. Se baixar é até pra uns 40, acho que eu consigo pegar uns 20k. E é isso. Então não esquece aí galera de deixar o like, se inscrever e compartilhar. E valeu! Tchau! Tchau!